Olá amigos e assinantes do canal Tudo Bem Com Vocês continuando a série de estudos bíblicos para jovens. Tema de hoje Testemunho cristão para jovens Não siga a multidão Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de lado. Pois não dormem, se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Provérbios 4, 14 a 16 Patrícia, tem 17 anos, ela disse. E encontro-me no momento quase sem forças, mas pedi para a enfermeira Dani, minha amiga, escrever esta carta que será endereçada aos jovens de todo o Brasil, antes que seja tarde demais. Eu era uma jovem sarada. Criada em uma excelente família de classe média alta de Florianópolis. Meu pai é engenheiro eletrônico de uma grande estatal e procurou sempre para mim e para meus dois irmãos dar tudo de bom e o que tem de melhor. Inclusive liberdade que eu nunca soube aproveitar. A Patrícia aos 13 anos Participei e ganhei um concurso para modelo e manequim para a agência casting e fui até o final do concurso que selecionou as novas paquitas do programa da Xuxa. Fui também selecionada para fazer um booque na agência elite em São Paulo. Sempre me destaquei pela minha beleza física, chamava a atenção por onde passava. Estudava no melhor colégio de Floripa, coração de Jesus. Tinha todos os garotos do colégio aos meus pés. Nos finais de semana frequentava shoppings, praias, cinema. Curtia com minhas amigas tudo o que a vida tinha de melhor a oferecer às pessoas saradas, físico e mentalmente. Porém, como a vida nos prega algumas peças, o meu destino começou a mudar em outubro de 2004. Fui com uma turma de amigos para a Oktoberfest em Blumenau. Os meus pais confiavam em mim e me liberaram sem mais apego. Em Blumenau, achei tudo legal. Fizemos um esquenta no Boud, famoso barzinho na Rua 15. À noite fomos ao Proeb no pavilhão galego. Tinha um show maneiro da banda Cavalinho Branco. Aquela movimentação de gente e sensação legal. Curtia a noite inteira apóstrofo. Lá pelas quatro da manhã, fui levado ao posto médico, quase em coma alcoólico. Numa maca dos bombeiros deram-me umas injeções de glicose para melhorar-se. Mas o meu grito de liberdade estava dado. No dia seguinte aquela dor de cabeça horrível, um mal-estar. No sábado conhecemos uma galera de São Paulo, que alugaram um apê no mesmo prédio. Nem imaginava que naquele dia eu estava sendo apresentada ao meu futuro assassino. Festa não estava legal, mas lá pelas cinco e meia da manhã fomos ao app da galera para curtir o restante da noite. Rolou de tudo e fui apresentada ao famoso baseado cigarro de maconha, que me ofereceram. No começo resisti, mas chamaram a gente de Catarina Careta. Mexeram com nossos brios e acabamos experimentando. Fiquei com uma sensação esquisita, de baixo astral. Mas no dia seguinte antes de ir embora experimentei em Nova Meirão-me, mas não tive coragem naquele dia. Retornamos à Floripa mas percebi que alguma coisa tinha mudado, eu sentia a necessidade de buscar aos poucos. Meus melhores amigos foram se afastando quando comecei a me envolver com uma galera da pesada. E sem perceber, eu já era uma dependente química, a partir do momento que a droga começou a fazer parte do meu cotidiano. Fiz viagens alucinantes, fumei maconha misturada com esterco de cavalo, experimentei cocaína misturada com um monte de porcaria. Eu e a galera descobrimos que misturando cocaína com sangue o efeito dela ficava mais forte. E aos poucos não compartilhávamos a seringa e sim, o sangue que cada um cedia para diluir o pó. No início a minha mesada cobria os meus custos com as malditas, porque a galera repartia e o preço era acessível. Comecei a... saía na sexta-feira e retornava aos domingos com meus novos amigos. Às vezes a gente conseguia o estasi, dançávamos nos puintes a noite inteira e depois... Farra O meu comportamento tinha mudado em casa, meus pais perceberam, mas no início eu disfarçava e dizia que eles não tinham nada a ver com a minha vida. Comecei a roubar em casa pequenas coisas para vender ou trocar por drogas. Poucos o dinheiro foi faltando e para conseguir poucos toda a minha família foi se desestruturando. Fui internada diversas vezes em clínicas de recuperação. Meus pais, sempre com muito amor, gastavam fortunas para tentar reverter o quadro. Quando eu saía da clínica aguentava alguns dias, mas logo estava me picando novamente. Abandonei tudo, escola, bons amigos e família. Em dezembro de 2007 a minha sentença de morte foi decretada. Descobri que havia contraído o vírus da AIDS, não sei se me picando, ou através de relações sexuais muitas vezes. Aos poucos os meus valores, que só agora reconheço, foram acabando, família, amigos, pais, religião, Deus. Até Deus, tudo me parecia ridículo. Meu pai e minha mãe fizeram de tudo, por isso nunca vou deixar de amá-los. Eles me deram o bem mais precioso que é a vida e eu a joguei pelo ralo. Estou internada, com 24 quilogramas, horrível. Não quero receber visitas porque não podem me ver assim, não sei até quando sobrevivo, mas do fundo do coração peço aos jovens que não entrem nessa viagem maluca. Você com certeza vai se arrepender assim como eu, mas percebo que é tarde demais pra mim. Inscreva-se Patrícia encontrava-se internada no Hospital Universitário de Florianópolis e a enfermeira Dona Elise, que cuidava dela, comunicou que Patrícia veio a falecer 14 horas mais tarde. Depois que escreveram essa carta, de parada cardíaca e respiratória em consequência do vírus da AIDS. Reflexão Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda darás testemunho, acompanhando a maioria, para perverteres a justiça. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de lado. Pois não dormem, se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Que testemunho forte isso é um aviso para os adolescentes e jovens que pensa que a vida que fizemos tem consequências e dor. E aí, gostou? Não esqueça de inscrever no nosso canal e ativar as notificações, deixe o like, comente e compartilhe. E volte sempre. E aí, gostou?